Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Luto faleceu um grande nome, foi morar no céu. Chega notícias sobre o ator Marco Rico da Globo. Chega um comunicado da apresentadora Palmirinha. E chega notícias sobre a atriz Giovanna Antonelli. Vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Tristeza no futebol, faleceu Paolo Rossi. O ex-atacante italiano Algos do Brasil na Copa de 82. Campeão Mundial e artilheiro do Mundial da Espanha, o ex-jogador marcou os três gols da Itália na vitória por 3x2 no Serie A. Um dos grandes personagens da história das Copas, Paolo Rossi, morreu na Itália. O ex-jogador será eternamente lembrado como o carrasco do Brasil, por marcar três gols contra a seleção de Júnior Falcão, Sócrates e Zico no Mundial de 1982 na Espanha. No episódio que ficou conhecido como a tragédia do Serie A. Amigos e familiares lamentaram a perda do ex-atleta de futebol Paolo Rossi nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do ex-atacante italiano Paolo Rossi? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ex-atacante italiano Paolo Rossi. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. Acaba de chegar boas notícias. Marco Rica, internado com Covid, teve melhora no seu estado clínico, segundo informou a unidade de saúde. Segundo informações passadas para a imprensa, O artista internado há mais de duas semanas com coronavírus teve uma melhora no seu estado de saúde. De acordo com o boletim, internado em CTI com o novo coronavírus, Marco Rica apresentou melhora na oxigenação. Segundo o boletim médico emitido pela Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. O paciente apresentou uma evolução clínica com melhora na oxigenação e está sem febre. Ainda não há previsão de alta, informou o boletim médico do artista. Mais informações sobre o estado de saúde do ator Marco Rica a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho do ator Marco Rica? Que nota você dá para o trabalho do artista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ator Marco Rica. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a terceira notícia. Comunicado urgente, mas uma grande artista da Rede Globo descobre uma grave doença. Para quem não conhece, Giovanna Antonelli é uma atriz e empresária brasileira. Tornou-se conhecida em 1990 como Angelicate, assistente de palco da apresentadora Angélica. Permanecendo no cargo por quatro anos. O Brasil faz oração. Querida por todos, Giovanna Antonelli testa positivo para a Covid-19. E é afastada das gravações da próxima novela da Rede Globo. Para quem não sabe, a atriz estava gravando a novela Quanto Mais Vida Melhor. A próxima novela dá sete da TV Globo. Giovanna Antonelli tem 44 anos de idade. Ela está se tratando em casa e não apresenta sintomas graves da doença. Giovanna é mãe de três filhos. O Pietro, de 15 anos. Que também é filho do ator Murilo Benício. E as gêmeas Antônia e Sofia, de 10 anos. Do casamento atual com o diretor de TV Leonardo Nogueira. E você, conhece o trabalho da atriz Giovanna Antonelli? Que nota você dá para o trabalho da artista? Deixa aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a atriz Giovanna Antonelli. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a quarta e última notícia. Acaba de chegar boas notícias. A apresentadora querida por todos, Palmirinha Onofre. De 89 anos de idade. Deixou a unidade de tratamento intensivo UTI. E foi transferida para o quarto do hospital Oswaldo Cruz, na zona sul de São Paulo. Ela ainda não há previsão de alta. Para quem não se recorda, Palmirinha foi internada na noite da terça-feira, 1º de dezembro. Quando ela passou mal, teve uma crise de vômito e foi levada ao pronto-socorro. E você, conhece o trabalho da apresentadora Palmirinha Onofre? Que nota você dá para o trabalho da artista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a apresentadora Palmirinha Onofre. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.